O ministro Ricardo Davandovski, recurso e mandado de segurança 27.840, está com vistas para a ministra Carmen. O silêncio tem a palavra. Presidente, eu vou rememorar rapidamente, não sei se o ministro Teori e o ministro Luiz Fux estão impedidos neste caso. Então, nós temos um quórum de cinco. Mas não tem problema, porque aqui não tem... Não há necessidade de quórum qualificado de oito. Pois não. Então, apenas para rememorar, este é um recurso e mandado de segurança interposto por Werneck e Ridley contra a coda proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que denegou o pedido de anulação de uma portaria do ministro da Justiça, cancelando o ato de naturalização do recorrente. É a portaria 1037, de 21 de agosto de 1995, após a constatação de declaração falsa do mesmo sobre os antecedentes criminais. Constatou-se após a naturalização de 2008, o ato do presidente, que cancelou essa naturalização, porque o nacional austríaco deixou de esclarecer, quando obteve a naturalização, que ele tinha antecedentes criminais no seu país de origem. O Superior Tribunal de Justiça recusou o pleito do impetrante ao fundamento de que o ato jurídico não teria se aperfeiçoado, porque estaria evado de vício na origem e que a administração pública pode rever a qualquer tempo a naturalização concedida com base em premissa falsa. O impetrante sustenta, neste recurso ordinário, tal como sustentara perante o Superior Tribunal, a incompetência da autoridade coatora para a realização do ato impugnado, porque a delegação do presidente da República para o ministro da Justiça declarar perda e reacquisição da nacionalidade estaria restrita aos casos de aquisição de outra nacionalidade. E ainda aponta que o cancelamento da naturalização somente poderia ocorrer na via judicial, nos termos do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição, daí alegar a não recepção pela ordem constitucional vigente dos parágrafos 2º e 3º do artigo 112 da Lei nº 6.815, de 80, que regulamentam o procedimento administrativo de declaração de nulidade do ato de naturalização obtido por fraude à lei, que foi exatamente o caso. O ministro Lewandowski, relator, na sessão inicial do julgamento, proferiu voto negando o provimento ao recurso, asseverando que seria prescindível sentença judicial para perda de nacionalidade para os casos específicos tratados aqui, e que a imprescindibilidade somente ocorreria nos casos de imputação de atividade nociva ao interesse nacional pelo brasileiro naturalizado, ou seja, em relação a atos praticados após a obtenção da naturalização. Considerou recepcionados os parágrafos 2º e 3º do artigo 112 da Lei nº 6.815 e, embora não tenha se repetido o dispositivo nesta Constituição expressamente do que se continha na Carta de 67 e 69, afirmou que, aspas, entender de forma diversa seria imaginar que a Carta Magna amparou aquele que fraudulentamente obteve a nacionalidade brasileira, permitindo que o naturalizado se valesse de sua própria torpeza para garantir a aplicação dessa garantia constitucional, necessidade de sentença judicial para perda de nacionalidade. Os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli divergiram do relator e votaram pelo provimento do recurso, declarando nula a portaria do ministro da Justiça e restabelecendo a situação do recorrente como brasileiro naturalizado, independente, como se salientou naquela sentada, de se buscar a via judicial para que se tivesse o desfazimento da naturalização. E eu fiz essas incursões, senhor presidente, apenas para rememorar o caso. Eu entendo que os ministros Aires Brito, nas discussões, que ainda não votou, e o ministro Dias Toffoli, manifestaram entendimento no sentido de ser a naturalização ato eminentemente político. Daí a inviabilidade da autotutela da administração pública, que é restrita aos atos administrativos. Eu entendo que a naturalização é um ato eminentemente político, porém sujeita a um processo administrativo prévio. Por isso, eu não descarto, tal como acentuou o ministro Lewandowski, a possibilidade de haver um processo administrativo prévio a eles ter que se cumprir o devido processo legal administrativo. Não acho que seja exclusivo um ato soberano do Executivo que não tivesse peias à descrição na sua prática. Isso aqui, a meu ver, se aproxima um pouco do que acontece com a extradição, em que também é um ato de soberania, mas sujeita a determinadas condições. Eu fiz um voto longo, senhor presidente, que eu vou deixar de ler e apenas juntar, para na análise exatamente de como chegamos a este momento brasileiro em que a aquisição de uma nacionalidade derivada, como se dá neste caso, veio se modificando ao longo da legislação, das próprias constituições, até se chegar a este momento em que se cogita da necessidade do processo judicial para inviabilidade, para invalidação da naturalização para os casos, a meu ver, e tal como assinalou o ministro Ricardo Lewandowski, o relator, quando ela é válida. Então, aqui, nos casos que seria nocivo ao interesse nacional, realmente dependeria da atuação do Poder Judiciário. Vossa Excelência acentua isso no voto e, portanto, na esteira do que tinha sido aventado antes. Este caso, especificamente, tratou de uma situação na qual houve uma fraude, esta fraude foi perpetrada e induziu em erro o ministro da Justiça, que então chega ao desfazimento. Quanto ao restabelecimento da exclusividade da via judicial para o cancelamento, portanto, eu estou com o ministro Lewandowski em que foram recepcionados os parágrafos segundo e terceiro do artigo 102 do Estatuto do Estrangeiro relativamente à necessidade, à possibilidade de ser feito o exame no âmbito administrativo de um devido processo administrativo, portanto, garantido o direito de se defender daquilo que seja alegado. Caso contrário, nós poderíamos ter uma situação em que, segundo políticas governamentais de momento, alguém que já tivesse obtido a naturalização pela via administrativa pudesse vir a perdê-la. Entretanto, e, portanto, eu concordo, ministro Lewandowski, com esta parte do voto de Vossa Excelência. Mas o que me leva, no entanto, a fazer algumas indagações é que a disciplina constitucional da perda de nacionalidade derivada do parágrafo 4º do artigo 12 pressupõe, como Vossa Excelência afirma, nacionalidade validamente adquirida. E concordo inteiramente com as citações que são feitas nesse sentido no voto do relator e acrescentei a citação do ministro, do professor José Afonso da Silva. Acho que é necessário que haja a interferência sempre do Poder Judiciário quando se dê a naturalização válida. A impossibilidade, a meu ver, de administração pública rever e anular o ato administrativo eivado de vício insanável provocado pelo próprio particular e que maculou a vontade do Estado no estabelecimento do vínculo político-jurídico surgido com a naturalização, redundaria, a meu ver, em privilegiar o interesse privado contra o interesse público de um sistema jurídico positivado. E acho que, nesse sentido, eu não estou divergindo da jurisprudência do próprio tribunal. A nacionalidade, a meu ver, constitui como posto um direito fundamental de primeira geração, estabelecendo-se, portanto, um direito que tem base na Constituição e base até na Declaração Universal dos Direitos do Homem. O ponto, entretanto, que me leva à conclusão diferente do ministro relator, do ministro Lewandowski, é uma circunstância. O que se põe na indagação deste mandato de segurança é, em primeiro lugar, a prática do ato pelo ministro da Justiça e, em segundo lugar, a questão relativa à recepção dos dispositivos. Quanto à possibilidade de administração examinar, eu concordo e concordo também com o ministro relator quanto à recepção dos parágrafos 2º e 3º do artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro. Mas eu chamo a atenção para a circunstância de que houve a aprovação de convenção internacional que se refere à convenção para redução dos casos de apatria, que foi incorporado ao direito positivo brasileiro como lei. E este dispositivo, parágrafo 4º do artigo 8º, diverge frontalmente do preceito que foi utilizado para fundamentar a atuação do ministro da Justiça, neste caso, é o parágrafo 3º do artigo 112. E nós, quando aceitamos uma convenção, assinamos a convenção e, neste caso, já há decreto aceitando, se tem ali que somente se pode dar a invalidação de qualquer naturalização quando tiver sido feita a análise administrativa ou judicial, no caso da administrativa, perante órgão autônomo e independente. A meu ver, o Ministério da Justiça não é um órgão com essa característica. E eu leio aqui a passagem do meu voto em que eu fiz a análise exatamente deste ponto. O Brasil deu a sua adesão à Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas e depositou um instrumento de ratificação em 1996. E a questão, a meu ver, portanto, embora concorde, ministro Lewandowski, com a parte do voto de V. Exª, no sentido da recepção e, portanto, da dispensabilidade da atuação permanente do Poder Judiciário para o desfazimento da naturalização, eu tenho que ela só pode se passar no âmbito administrativo, no plano da administração pública, quando for cumprida a Convenção para a Redução dos Casos de Apatria, que entrou em vigor com a publicação do Decreto Legislativo 274, em 5 de outubro de 2007. E, neste dispositivo, se tem expressamente, como eu disse, que a invalidação se dá pela via judicial ou pela via administrativa, desde que se passe por órgão, por um tribunal ou órgão independente. E o Ministério da Justiça, como compõe a estrutura hierárquica do Poder Executivo, não pode, a meu ver, ser considerado um órgão independente neste caso. Quer dizer, aquele que se submete a este processo, de alguma forma, está sempre sujeito a interesses governamentais, ou pode estar. Como esta... Eu estou resolvendo, portanto, a questão, ministro Lewandowski, senhores ministros, no plano da aplicação da lei no tempo, até a publicação do Decreto Legislativo 274, de 2007, poder-se ia ter, só na via do Ministério da Justiça, análise e decisão sobre a anulação da naturalização por fraude. Mas este ato, especificamente, se deu em 2008, a portaria 361, e foi anulado, portanto, a naturalização do recorrente pela portaria 1037, de 1995, exatamente com base no parágrafo 3º do artigo 112 da Lei nº 6.815, de 1980, que contraria exatamente o que o Brasil assinou no plano internacional e que foi entronizado por este Decreto Legislativo 274, de 2007. Então, a disciplina do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição refere-se, a meu ver, sim, tal como afirmado por V. Exª, à nacionalidade validamente adquirida. E, portanto, eu acho que não é imprescindível a participação do Poder Judiciário. Porém, em face deste documento, pelo qual é o parágrafo 4º do artigo 8º daquele documento, os Estados contratantes só exercerão o direito de privar uma pessoa de sua nacionalidade nas condições definidas nos parágrafos 2º ou 3º do presente artigo, de acordo com a lei que assegurará ao interessado direito à ampla defesa perante um tribunal ou órgão independente. E, como eu disse, eu não considero o Ministério da Justiça um órgão independente para esse caso. E, por essa razão, é que eu tenho como recepcionados, tal como afirmado por V. Exª, os parágrafos 2º e 3º do artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro, mas o parágrafo 3º, que é exatamente o fundamento do ato do Ministro da Justiça, a meu ver, teria sido revogado com a entrada em vigor do decreto legislativo que entronizou no Sistema Jurídico Nacional aquela convenção, passando, portanto, a meu ver, a ser inviável a declaração de nulidade pelo Ministro da Justiça da naturalização obtida por fraude à lei, que é o caso previsto expressamente no parágrafo 4º do artigo 8º da Convenção para a redução dos casos de apatria. E, por essa razão, é que eu estou divergindo de V. Exª, com a devida venda do brilhante voto, para dar provimento ao recurso. Ministra, eu queria agora fazer uma reflexão que não está no meu voto. Eu trouxe vários argumentos, inclusive de natureza doutrinária, mas note V. Exª, que, aliás, é uma professora emérita de direito administrativo, que a portaria do Ministro da Justiça anulou a naturalização por fraude. Ele não revogou. E o direito administrativo faz uma distinção muito interessante entre a anulação do ato administrativo e revogação do ato administrativo. A anulação do ato administrativo se dá quando há um vício insanável, uma nulidade insanável. E, neste caso, o que é que houve? A naturalização foi obtida mediante fraude, mediante omissão de uma informação absolutamente essencial. A revogação de um ato administrativo se dá por motivo de oportunidade de conveniência da administração. Inclusive, pode ensejar uma indenização dos prejuízos causados por aquele que teve o ato, a seu favor, revogado. Então, aqui, eminente ministra Carmel Lúcia, pensando em voz alta, nós estamos diante de um ato inexistente, de um ato nulo. Não se trata de um, enfim, de um ato que é revogado porque, afinal de contas, o Estado brasileiro voltou atrás. Houve fraude. Esse ato não existiu. Não, o ato existiu. O ato existiu, ministro, desculpa. O ato inexistente é quase falta. Ele existiu, mas não, não, validamente ele não pode permanecer no ordenamento. Portanto, aí, esse ato não é desconstitutivo, apenas se declara que esse ato não produz efeito porque ele foi, inclusive, obtido mediante a torpeza do interessado, e eu digo isso no meu voto, ninguém pode se beneficiar pela própria torpeza. Então, aí, eu penso, inclusive, que isto se insere dentro do poder de autotutela da administração, de revogar um ato evidentemente nulo com o qual a administração se deparou. Penso, então, com devido respeito, claro que o plenário é sempre, resolve as coisas de forma superior ao pensamento do juiz individual. Mas eu penso que aí não seria o caso da incidência do tratado que, aliás, V. Exª tão bem traz a colação, porque é um ato inexistente, um ato nulo para todos os efeitos. Deixa-me só esclarecer. Só para fingir encaminhamento, ele teve a seu favor um ato de naturalização. A administração, posteriormente, anulou este ato. Mas a pergunta que eu faço... Em 1995, foi considerado... Foi precedido de algum procedimento administrativo? Foi. Foi no Ministério da Justiça. Foi? Eu... Eu... Deixa... Deixa-me só esclarecer, se me permitirem. A anulação... Não, deixa... A Constituição exige ação judicial. Não, é... O inciso 1 do parágrafo 4 do artigo 12 é claro dizer que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial. Bastava a união através da AGU e a Justiça. Eu gostaria de esclarecer só do que eu falei, é o seguinte... A envergadura do tema, que é a naturalização. Se até mesmo, considerados atos atentatórios ao interesse nacional, exige-se a sentença judicial, o que se tirar quanto a uma possível fraude perpetrada pelo naturalizado? Ministro, presidente, eu gostaria de esclarecer três pontos do meu voto, até porque o voto do ministro, relator do ministro Lewandowski é brilhante, cita a doutrina e por isso é que eu fiz questão. O que aconteceu? Em 1995, esse recorrente obteve a naturalização e em 2008, após vir ao conhecimento da administração pública brasileira, que ele tinha praticado fraude para obter, porque omitiu a sua situação na Áustria, ele então teve este processo administrativo no Ministério da Justiça e houve então, aqui não a revogação nem declaração de inexistência, porque não teria produzido nada, mas a anulação da portaria. Ele então vem a juízo dizendo, arguindo, primeiro, que o ministro da Justiça não seria autoridade competente e, segundo, que não teriam sido recepcionados os parágrafos primeiro, segundo e terceiro do artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro, porque neste meio tempo, neste tempo que mediu entre 1995 e 2008, não apenas a Constituição não tinha recebido esses dispositivos, a lei anterior, entre 1985, como nós tínhamos assinado, nós brasileiros, tratados internacionais para a redução da patria, que impõem que, quando não vier a ser pela via judicial, haverá de ser por um órgão independente. É expresso, como eu li, o parágrafo 4º do artigo 8º do tratado, que, em 2007, nós demos adesão, que é o Decreto Legislativo 274, que, portanto, se entronizou na ordem jurídica brasileira. Neste dispositivo, se tem que os Estados contratantes, como eu disse, já há decreto, entronizando, como lei, essa norma, só exercerão o direito de privar uma pessoa de sua nacionalidade, nas condições tais, de acordo com a lei que assegurará ao interessado o direito à ampla defesa, perante um tribunal ou outro órgão independente. Então, eu analisei esses documentos, presidente. Primeiro, porque estou de acordo com o ministro Lewandowski. Não é caso de revogação, nem é caso de declaração de inexistência. O ato existiu, produziu efeitos, ele teve todos os direitos, como naturalizado brasileiro, até 2008. Entretanto, só se poderia ter ou pela via judicial, como entendem os ministros e votaram os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, ou mesmo eu considerando que pode haver casos em que, de acordo com esta norma entronizada no sistema, não se passaria pela via judicial, porém teria de passar por um órgão independente. E o Ministério da Justiça é um órgão encravado numa hierarquia, portanto, de dependência e submissão ao chefe do Poder Executivo. Razão pela qual, a meu ver, o parágrafo 3º, pelo menos do artigo 112 da Lei 6.815 de 80, teria sido revogado quando o Brasil deu a sua adesão e expediu o decreto legislativo que entronizou com esta obrigatoriedade. Esta razão pela qual eu peço vênia ao ministro relator, estou juntando porque eu fiz um voto muito alongado até para considerar, examinar toda essa trajetória do Brasil desde 1981 sobre o papel do Poder Judiciário como partícipe do ato complexo ou do processo de naturalização, que é um processo, um conjunto de atos encadeados. E, na verdade, chego à conclusão que, a meu ver, concordando com o ministro Ricardo Lewandowski quanto aos parágrafos 2º e 3º, acho que, para este caso, o direito fundamental do recorrente não foi garantido nos termos da legislação vigente, não porque não tenha apenas sido via judiciário, mas porque o órgão também que determinou essa anulação não é um órgão que cumpre o decreto 274 de 2007. E este ato é de 2008, quando o Brasil já tinha aderido e já tinha baixado o decreto do tratado. Está bem esclarecido, ministro Tacama. Agora, eu acrescentaria o seguinte. No caso, o tratado diz que só pode ser feito o desfavizimento do ato por decisão judicial ou por órgão independente. No caso brasileiro, só pode ser por decisão judicial, porque nós não temos órgão administrativo independente, nós não temos contencioso administrativo. Chegando à conclusão do... Mas eu não assentei isso, porque nada impede que, posteriormente, o Brasil até crie órgãos independentes para análise. Então, eu não assento... Isso já foi cogitado, não sei quantas vezes... Sim, mas nem era o caso aqui. Eu apenas não acentuei que tivesse de ser realmente o comum é que seja pela via judicial. Mas, ainda que se pudesse considerar um órgão independente, e não é o Ministério da Justiça. Com certeza. Então, por isso, eu vou pedir venha, ministro Levanos. Ministro, sem querer insistir, reconheço que os argumentos de V. Exª são extremamente consistentes, sobretudo à luz desse tratado que regula a situação dos apátridas, mas eu também me... Eu me pautei por um critério de ordem prática, porque se nós admitirmos que é possível que alguém obtenha uma naturalidade ou a cidadania brasileira por meios fraudulentos, e nós temos centenas ou de milhares de cidadanias sendo concedidas por ano. E, neste caso, houve a omissão de que o pretendente à cidadania estava sendo processado, tinha maus antecedentes no país de origem. E, portanto, este ato é juridicamente nulo, é um ato inconsistente, é um ato imperfeito, que não gera nenhum efeito na órbita jurídica. E eu entendi, então, que a administração, no seu poder de autotutela, pode perfeitamente desconstituir esse ato, anular esse ato, posto que não é existente. Imaginemos nós que temos agora, sobretudo, esse pessoal que vem do Haiti e de outras zonas conflagradas, aos milhares, aqui para o Brasil, obtém, eventualmente, por meios fraudulentos, a sua naturalização. E, como nós sabemos que a justiça é extremamente lenta e um processo de anulação desses pode levar 20 anos, é possível que alguém permaneça durante 20 anos praticando atos jurídicos do Brasil, enfim, constituindo família e aguardando que esse ato seja anulado, percorrendo toda a nossa cadeia recursal, que, como nós sabemos, tem quatro níveis. Então, neste caso aqui, eu me pautei, logicamente, por aspectos jurídicos, mas também por considerações de ordem eminentemente prático. Mas eu louvo a Vossa Excelência pelo fato de ter trazido mais um argumento, mas que eu, com o indivíduo respeito, afastaria por entender que não se trata de uma naturalização comum, perfeita, que só pode ser desconstituída por um órgão independente, mas é uma não naturalização, uma naturalização que morreu no nascedouro, que jamais ingressou no mundo jurídico, posto que constituída por uma documentação falsa. Mas era isso que eu tinha de dizer. Eu só queria falar, só mandar, ministro, é o seguinte, eu acho, ministro, e somos de uma geração que já sofreu, quando o Estado, ele deve ser o primeiro a cumprir a ordem jurídica, até porque nós aprendemos no direito que há um princípio de paralelismo de forma e do rigor das formas na administração. Há uma forma para se fazer as coisas. E a forma, como neste caso, é que garante o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, porque já tivemos também não poucos casos em que mandava-se embora alguém e cancelava-se naturalização segundo conveniências de governo e não do Estado. E se o Estado é de direito, e a grande diferença do Estado de direito é que submete governantes e governados. Mais do que tudo nós que compomos os quadros da administração pública, temos que nos submeter. Para a administração pública, como lembrava Caio Tasto, não tem competência quem quer, mas quem pode nos termos que a lei estabelece. E a lei tem que ser cumprida por nós mesmos, servidores públicos. Daí porque eu realmente entendo que entendo as moderações de vossa excelência valiosas quanto à praticidade. Agora, nós é que temos que ter um judiciário ágil, não acreditar que pela nossa morosidade nós vamos deixar que o Estado não cumpra. Então, peço vênia a vossa excelência para... ...que houve o devido processo legal com a ampla defesa, quer dizer, a pessoa pôde se defender amplamente na esfera administrativa para... Por favor, ministro. Por favor, ministro. Por favor, ministro. Por favor, sempre que eu proferi já o voto, no meu voto eu entendo que a matéria tem sede constitucional, inciso 1, parágrafo 4º do artigo 12, e por isso, no meu voto, além de prover o recurso, eu declaro não recepcionados pela Constituição Federal os parágrafos 2º e 3º do artigo 112 da 6815. Só para deixar claro que eu declarei não recepcionado. Embora a conclusão da ministra Carmen seja o mesmo, mas há uma diferença. Voto, professores. Senhor presidente, hoje, ontem, ontem à noite, eu li amplamente os debates, né, esse plenário se ocupou desse processo, são longas as notas e eu firmei a minha convicção na linha da divergência. Por isso, eu me restrinjo a, assim, votar pedindo todas as vênias aos que pensam em contrário e destacando que o argumento trazido pela eminente ministra Carmen Lúcia com relação ao tratado, que eu não tinha sobre ele me debruçado, vossa excelência, como bem colocou, apenas reforça a conclusão. Eu peço, renovo o pedido de vênia ao eminente relator e acompanho a divergência. O ministro Gilmar Mendes. Muito bem, eu, presidente. O caso realmente é extremamente interessante e o ministro Lewandowski fez um estudo muito cuidadoso da matéria, trazendo, inclusive, argumentos, eventualmente contrários à sua própria conclusão, ao, por exemplo, citar a Jacó Dolinga, que repassa essa evolução quanto à possibilidade da chamada anulação, cancelamento. E, só que Dolinga chega à conclusão, ele diz assim, a fraude, a lei ocorrida na obtenção da naturalização, tem sido objeto de uma sucessão, isso está no voto do ministro Lewandowski, uma sucessão de regras, inclusive constitucional. Atualmente, ante o silêncio da Constituição de 88, a matéria é regida pela Lei 6.815, ponto agora destacado, alterado pela Lei 6.964, de 81, portanto, todas pré-constitucionais. A Lei nº 818, de 49, determinara que a competência para a declaração de nulidade da naturalização seria do Poder Judiciário. O critério é alterado pelo Decreto-Lei 9.4.1, de 69, por 11. Claro que é uma opção que transferiu a competência para o Ministério da Justiça, mantida essa orientação na legislação atualmente em vigor. E aí, então, Dolinga chega a seguir em conclusão. O Judiciário é mais experiente e está mais bem aparelhado para processar e julgar se a naturalização foi concedida em fraude à lei e recomendável, pois que se altere o disposto na atual legislação, retornando ao sistema antigo. Veja, portanto, que ele chegava também a essa conclusão e o ministro Lewandowski, com toda a transparência, trouxe esse argumento. Só que Dolinga fez um argumento de lege e ferenda, como se fosse a descrição, pudesse o legislador eventualmente escolher um ou outro caminho. O problema que é aqui que se coloca é que esse silêncio e também a regra explícita do artigo 12 parece realmente suscitar um pensamento ou um repensamento crítico da matéria, tendo em vista a superação da orientação dominante no modelo da chamada Constituição decaída. Então, me parece que, tendo em vista a gravidade mesmo da decisão que se toma da possibilidade de manipulação ao longo da história, e a ministra Carmen agora traz o argumento da exigência constante de tratado. A exigência de uma autoridade independente obviamente envolveria pensar-se num contencioso administrativo. Nós já tivemos até manifestações no texto constitucional quanto a essa possibilidade, mas isso na reforma da emenda 7 de 77, mas isso não se perfez, não se executou. Veja o que diz o tratado. Os estados contratantes só exercerão o direito de privar uma pessoa de sua nacionalidade nas condições definidas nos parágrafos 2 ou 3 do presente artigo, de acordo com a lei que assegurará o interessado direito à ampla defesa perante um tribunal ou outro órgão independente. Veja que essa segunda parte nós não conseguimos sequer imaginar sem uma ampla reforma no sistema constitucional, uma vez que essa estrutura hierárquica acomete, afeta também os órgãos do Ministério da Justiça. Então, me parece... Agora, eu também... Eu acho que esse é um argumento importante de reforço, mas eu tenderia a ficar, na linha do que eu já até escrevi em algum momento, no primeiro argumento de que isso se extrai do próprio texto constitucional. É claro. Agora, argumento que é sério, levantaram o ministro Lewandowski, quanto a uma eventual lentidão da Justiça na solução desses casos, obviamente que isso depende um pouco de conformação processual, tendo em vista, inclusive, a gravidade da decisão que se toma e também da necessidade de uma definição. Aqui precisaria, talvez, ter prioridade para a decisão de um feito que tem que ser, que se tem que tramitar, tem que se tramitar perante a própria Justiça Federal. De modo que, aí, disporar o legislador de meios e modos de dar o adequado desenvolvimento à questão. Portanto, pedindo vênia ao ministro Lewandowski, eu também acompanho a divergência e também gostaria de me pronunciar no sentido da não recepção das normas constantes do Estatuto que admitiam esse cancelamento pela via administrativa. Também eu peço vênia ao ministro Lewandowski para externar ponto de vista contrário ao de sua excelência. Eu entendo que nós temos aqui uma verdadeira reserva de poder judiciário, seja à luz do que diz o parágrafo 4º, artigo 12 da Constituição, seja em função do que consta do tratado que vincula o Estado brasileiro, como todos nós sabemos. E, no caso do tratado, o Estado brasileiro concordou em que a anulação de um ato de naturalização no nosso país só se possa fazer pela via judicial ou por decisão de um órgão autônomo. Órgão autônomo esse que não existe na estrutura administrativa brasileira, já que nós não temos o chamado contencioso administrativo. Também eu declaro não recebidas as normas da lei 6.815 de 1980 e proclamo isso no meu voto. Passo à proclamação do resultado, dado provimento ao recurso, vencido o relator ministro Ricardo Lewandowski. Rede geral, acorde o ministro Marco Aurélio.